Bom gente, a gente já falou a respeito do sistema de condução, agora vamos falar sobre potencial de ação. Lembra do potencial de ação na neurofisiologia? Então, a gente vai falar dele no tecido cardíaco, no miocárdio. Então quem gera esse potencial de ação são as células de marca passo que compõem aquele sistema de condução e elas transmitem esse potencial de ação para os cardiomiócitos que também geram o seu próprio potencial de ação. Então vocês precisam relembrar um pouco daqueles conceitos de canais iônicos, canais de voltagem independentes que vão ser importantes para esse processo. Precisa dessa bagagenzinha para estar explorando mais essa parte do potencial de ação cardíaco, que é bem parecido com o que vocês provavelmente viram na neurofisiologia com os neurônios, com algumas particularidades que a gente vai explorar aqui. O potencial elétrico cardíaco, a gente vai ver aqui esse potencial elétrico acontecendo tanto nas células de marca passo, que são as geradoras dele, como nos cardiomiócitos, que precisam gerar para poder produzir o movimento. Então vamos ver como é que isso funciona aqui. Então olha só gente, essa imagem é bem legal porque é uma imagem antiga de anatomia, como se fosse aqueles livros, e é livro antigo de descrição de anatomia e fisiologia, que é um desenho onde a gente tem aqui o seguinte, ilustrando, se a gente coloca um eletrodo diretamente no sistema de condução, como está mostrando aqui no nodo SA, aqui no nodo AV, a gente observa esse padrão de curva de eletricidade, esse padrão de curva de potencial elétrico. Agora se a gente coloca um eletrodo no tecido onde a gente só tem cardiomiócito, que é o restante do paredão aqui, do miocárdio, a gente tem outro padrão de curva, está vendo? Uma curva diferente. Então a gente vai entender por que disso. Então os potenciais de ação da célula marca-passo e do cardiomiócito, eles são diferentes. Vamos ver como é que acontece isso. Aqui, nessa imagem, ilustrando a maneira como esse potencial é propagado. Então a gente tem aqui o ponto do nodo SA, onde a gente tem aqui a curvinha, está vendo? O potencial de ação que sobe e desce, despolariza, recolariza. E esse potencial elétrico vai ser propagado para os cardiomiócitos através das junções comunicantes que estão aonde? Nos discos intercalares. Então a gente vai ter esse potencial percorrendo e ele vai percorrer a gente por dentro do tecido, de uma célula para outra. Isso é legal porque é diferente do que a gente vê para a maioria dos tecidos, onde você tem ele saindo de uma célula, indo para um espaço extracelular e caindo na outra. Aqui não, ele vai se propagar por dentro do espaço intracelular, pelo fato de ser um sincício. Essa é a vantagem de ser sincício. Aqui uma outra imagem, onde a gente consegue visualizar a curva do potencial de ação da célula marca-passo em vermelho e a curva do potencial de ação dos cardiomiócitos, em verdinho. Olha como elas são diferentes. Aqui o tempo, aqui a voltagem. Representação igualzinha que a gente vê no neurônio. Bom, então é o seguinte, a gente sabe que esse lance do potencial de ação envolve o que, gente? Trânsito de carga elétrica. O que é carga elétrica no corpo? Os íons. Então a gente vai ter canais iônicos na membrana da célula que vai permitir a passagem desses íons e é justamente a passagem dos íons que vai levar à alteração da polaridade da membrana. Então aqui está ilustrando um canal de sódio, um canal de potássio, um canal de cálcio. Então lá no neurônio provavelmente vocês viram o papel do sódio na despolarização e do potássio na repolarização. A gente sabe que esses íons vão trafegar sendo orientados por um gradiente de concentração, quer dizer, do maior, do ponto de maior concentração para o ponto de menor concentração. Então o sódio normalmente está mais concentrado fora da célula e tende a entrar na célula quando existe um canal aberto para ele, porque ele está mais concentrado fora do que dentro, então ele vai do maior para o menor. O potássio, como ele está mais concentrado dentro, ele tende a sair da célula, né? E o cálcio, ele está mais concentrado fora, então ele tende a entrar, tá? A gente vai ter cálcio dentro da célula dentro do retículo, mas não espalhado no citoplasma. E isso só no cardiomiócito, na célula marcapasso não tem cálcio intracelular. Então o cálcio aqui ele vai ter um papel importante também nesse processo de potencial elétrico. A gente viu o papel dele na mecânica, mas ele vai ter um papel importante aqui também na eletricidade. E aqui a gente tem a junção comunicante, tá vendo? Aqui é uma outra célula, um pedacinho da membrana da célula vizinha. Então é por aqui que a gente vai ter esse trânsito acontecendo. Então vamos falar primeiro do potencial de ação da célula marcapasso, depois a gente fala do cardiomiócito, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, a curvinha do potencial de ação da célula marcapasso, como é que é. Então vamos ver como é que ela acontece, como é que essa célula gera esse potencial de ação assim espontaneamente. Então é o seguinte, gente, essa célula vai ter vários canais de sódio que estão abertos constantemente, quer dizer que não são canais voltagem independente. São o que a gente chama de canais de vazamento para o sódio, quer dizer, são portinhas que estão abertas e o sódio pode entrar na célula à vontade. As células marcapasso que compõem o nó desse A, elas têm mais desses canais. Então a gente tem uma entrada maior de sódio nessas células. Então a gente diz que essas células, elas são muito permeáveis ao sódio. E aí o que que acontece? Quando esse sódio começa a entrar na célula, o sódio é positivo, não é? Então a gente vai ter o ambiente intracelular, pelo fato dele ter menos sódio dentro, menos partícula positiva dentro, ele tende a ser mais negativo do que o ambiente extracelular. O sódio é positivo, se ele entra na célula, ele está levando essa carga positiva dele para dentro da célula, a célula aqui dentro está negativa, ela vai ficando cada vez menos negativa. Ela vai ganhando essa vibração positiva do sódio e vai se tornando menos negativa. Então ela sai do menos 60 milivolts e vai para o menos 40, um pouquinho menos negativa. Só que essa subidinha aqui, do potencial, então ela estava bem negativa o oona, menos 60 e vai para o menos 40. Então, essa subidinha produzida por esse vazamento desse sódio, conduzindo essa positividade para a célula, vai fazer com que os canais, outros canais se abram. Que canais são esses? São canais que são voltagem independente, quer dizer, eles dependem de uma voltagem para abrir. E essa voltagem é justamente o menos 40, tá? Então a gente diz que o menos 40 é o limiar de descarga, porque ele vai possibilitar a abertura dos canais de voltagem independente. Então ele vai abrir canais. Então são canais que, vamos imaginar assim, que são portinhas que precisam de uma senhazinha para abrir. E a senha é o menos 40 milivolts, tá? Então a gente vai ter aí a abertura dos canais de voltagem independente de sódio e de cálcio, tá? Então quer dizer, o sódio vai produzir o influxo de mais sódio. E aí a gente vai ter sódio e cálcio invadindo as células 2 positivas, o cálcio mais positivo ainda, né? Porque ele tem duas cargas positivas. E aí isso vai fazer com que esse potencial ele se torne positivo, tá gente? Então a gente vai ter esse influxo de sódio e cálcio acontecendo, quer dizer, influxo entrada. Os sódio e cálcio estão fora da célula, vão entrar na célula. E aí esse potencial ele se torna positivo, de menos 40 vai para mais 20 milivolts, tá ok? E aí a gente diz que a célula está despolarizada. O que é isso? Inverteu a carga. De negativo virou positivo, ela despolarizou, né? A polaridade mudou, virou uma polaridade contrária. E aí a gente vai ter, chegou nessa despolarização no mais 20, então é canal de voltagem independente. Então eles abrem no menos 40 e fecham no mais 20. No mais 20 a gente vai ter o fechamento desses canais acontecendo rapidamente de sódio e cálcio. Os dois canais são rápidos, ó. Então chegou aqui em cima os dois fecham. Se eles fecham, o que significa, gente? Que o sódio e o cálcio não entram mais na célula, tá? E nesse mesmo tempo a gente vai ter a abertura de outros canais. Canais de potássio. Lembrando que os canais são específicos, né? Para suas partículas. O de sódio é só do sódio, o de cálcio é só do cálcio, o do potássio é só do potássio, né? São portinhas específicas para cada um. Então a gente vai ter a abertura dos canais de voltagem independente de potássio. O potássio está dentro da célula. Então o sódio e cálcio para de entrar, o potássio está dentro, você abre o canal, o que vai acontecer com o potássio? Ele vai sair. Então a gente vai ter e-fluxo do potássio. O potássio é positivo também. Então a célula, ela deixa de ganhar a carga positiva e começa a perder carga positiva através do potássio. O que vai acontecer aqui com o potencial de ação que estava positivo? Ele volta a ficar negativo, tá? Então a gente vai ter esse potencial do mais 20 indo para o menos 60. A célula volta a ficar negativinha. Por conta da perda dessa carga positiva. Então a gente chama isso de repolarização, tá? Então repolarizou, quer dizer, restaurou a polaridade do início, que era uma polaridade negativa, né? E aí o que acontece? Chegou nesse menos 60, o canal de cálcio é lento. Ele demora para abrir, demora para fechar. Então a gente vai ter o fechamento deles acontecendo de maneira lenta. E muitas vezes a gente tem aquele estado de hiperpolarização, que é quando você tem o potencial mais negativo do que o repouso, né? E aí no finalzinho a gente vai ter o quê? Para restaurar o repouso, a gente precisa ter as bombas de sódio e potássio funcionando. As bombas de cálcio também. E isso vai fazer com que a gente bote todo mundo no lugar original. Então a bomba sódio e potássio, aquele sódio que entrou, vai jogar o sódio para fora. O potássio que fugiu, traz o potássio de volta. E o cálcio também vai embora. E aí tudo volta como era antes, tá? A gente restaura o repouso aí nessa história. Bom, gente. Então o que vai acontecer? Então essas células vão gerar esse potencial espontaneamente. Então quando ela restaura o repouso, como é que ela despolariza de novo? Porque o sódio continua entrando pelos canais de vazamento, tá? Todas as células marca-passo têm esses canais de vazamento. As que tem mais são as do nodo SA. Por isso que ele gera primeiro esse potencial elétrico, né? Nodo SA ou nodo sinusal, tanto faz. Bom, então aqui está representando esse desenho legal, olha lá. Representando a célula marca-passo em amarelo aqui. Ela gera esse potencial e ela vai transferir ele para os cardio-hamiócitos. E essa transferência vai acontecer aqui, olha lá. Isso aqui é o disco intercalar e as junções comunicantes. Então aqui a gente tem os cardio-hamiócitos cheios de sarcômero. Vamos entender como é que é o potencial elétrico dele? Então tem mais um esqueminha para a gente ver. Vamos lá. Então aqui a gente tem um esqueminha, né? Vamos traçar esse esquema do potencial de ação nos cardio-hamiócitos para ver qual é a diferença que a gente tem. A gente vê que a curva é diferente, né? Na célula marca-passo a gente tem aquela subida rápida e descida rápida. No cardio-hamiócito não. Sobe, forma um platô e depois que desce. Então ele fica mais tempo, a célula fica mais tempo lá em cima. No estado despolarizado. Então vamos entender como é que isso acontece. Então a gente vai ter o seguinte. E ali estão as várias fases, né? Então a primeira coisa, a gente precisa perturbar, quer dizer, mexer com esse potencial elétrico. Então esse potencial elétrico, ele vai ser, ele começa a ser alterado pela entrada de sódio e cálcio através de junções comunicantes. São aquelas estruturas que permitem a passagem de moléculas do interior de uma célula para o interior da outra célula. Então a gente vai ter essa entrada de sódio e cálcio através de junções comunicantes. E de onde está vindo esse sódio e cálcio, gente? Das células marca-passo, tá? Que é a entrada através lá dos canais de membrana. Então quando esse sódio e cálcio entram na célula, esse potencial muda. Por quê? Porque sódio e cálcio são positivos e o potencial da célula é negativo. Então a gente vai ter, ó, o cálcio e miócito, ele é mais negativo até do que a célula marca-passo, tá vendo? Negativão ele, menos 90. A célula marca-passo era menos 60. Então quando entrar esse sódio e cálcio pelas junções comunicantes, a gente vai ter esse potencial sendo perturbado e sendo conduzido pra onde? Pro menos 40. Qual que é a importância do menos 40, gente? O menos 40 é o limiar de descarga. Descarga elétrica. Então nesse menos 40 a gente vai ter a abertura dos canais de voltagem independente. Aí a coisa vai embora, né? Então aí a gente vai ter o potencial sendo produzido pra valer. Então os canais de voltagem independente de sódio, que são rápidos. E aqui tá o grande detalhe, a grande diferença, gente. E os de cálcio, que são lentos. Os canais de cálcio aqui são lentos, diferentes das células marca-passo, que são rápidos. Então muita atenção. A abertura desses canais vai produzir a entrada de sódio e cálcio. Quer dizer, o influxo. Então do menos 40 vai pro mais 20. Tá? Parecido lá com o que a gente viu na célula marca-passo. O que que acontece? Chegou no mais 20, os canais de sódio, eles vão se fechar rapidamente. Primeira coisa, chegou no mais 20, despolarização. Então a gente diz que a célula tá despolarizada. Ela ficou, ela era negativa e virou positiva. E aí chegou lá em cima, a gente tem os canais de sódio se fechando rapidamente. Tá? Só que os de cálcio são lentos, eles vão demorar pra fechar. Então o que que acontece? A gente tem uma diminuição da entrada de carga positiva, mas continua entrando. Porque o canal de cálcio ainda tá fechando, ele é devagarinho. Então olha o que a gente vê na curva do potencial aqui, gente. Uma diminuição, né? Diminui um pouquinho. E aí forma essa curvatura aqui em cima, que a gente chama de spike do potencial elétrico. Então tem uma diminuição. Mas ele se mantém. Por que que ele se mantém? Porque o cálcio continua entrando. E ao mesmo tempo, a gente já começa a ter saída do potássio. Porque o canal de voltagem dependente de potássio se abre. Então nesse momento aqui, que a gente chama de platô, porque ele dá uma estabilizada aqui em cima. Mas já é um pouquinho em queda, né? A gente tem entrada do cálcio e a saída do potássio acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, a célula tá ganhando carga positiva, mas tá perdendo também. Por isso que estabiliza, fica elas por elas. Até chegar no tempo necessário, que são 0,2 segundos, que vai ocorrer o fechamento total dos canais de cálcio. E aí a gente vai ter o quê? Só a saída do potássio. E aí o potencial de ação despenca, né? Do mais 20, lá do positivo, ele volta lá pro menos 90. Repolarização. Tá? Então a célula restaura sua polaridade original. E aí chegou na repolarização, lá no menos 90. Os canais de voltagem dependentes de potássio se fecham. E aí a célula, ela entra no seu estado de repouso. Tá? Então a diferença que a gente tem com o potencial de ação nos cardiomiócitos é a existência do platô. Por conta da lentidão dos canais de voltagem dependentes de cálcio. E aí no repouso, lembrando, a gente vai ter a atividade das bombas só de potássio e bomba de cálcio também. Aqui a bomba de cálcio, tanto na membrana quanto no retículo sarcoplasmático. Pra botar cada um no seu lugar, né? Arrumar a casinha de novo. Tá ok, gente? Então esse é o potencial de ação nos cardiomiócitos. Aqui nesse último slide, a gente tem uma imagem, um desenho, que tenta juntar essa história toda. Quer dizer, a eletricidade com a contração que a gente falou anteriormente. Então olha lá, o cálcio, ele entra na célula de fora e o cálcio do retículo sarcoplasmático sai do retículo e cai no citoplasma também. Então isso aqui é no cardiomiócito. E aí esse cálcio que despolariza, ele também vai interagir lá com os filamentos de aquitina, natroponina C, produzindo a contração. Quando o processo de despolarização se encerra e inicia a repolarização, a gente vai ter as bombas de cálcio, puxando o cálcio de volta para o retículo e tirando o cálcio de dentro da célula através das bombas que estão na membrana plasmática. Quer dizer, diminuindo a concentração de cálcio. E aí, consequentemente, a gente tem a tropomiosina retornando ao seu estado de repouso, que é cobrindo o sítio ativo da actina. E a miosina se deslocando da actina e o estado de relaxamento sendo restaurado, tá? Então, somando as duas histórias, o cálcio vai ter uma dupla função. Função na contração e função na eletricidade. Tá ok, gente? Então, a gente fica por aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.